Em outra cidade da região leste, olha só isso. Ao sair de um estabelecimento comercial, o ciclista se despede com um joinha. Monta na bicicleta e pedala. Quando ele chega no cruzamento próximo ao Banco do Brasil, um caminhão faz a conversão e passa a roda do lado direito por cima da bicicleta esmagando. E o homem ficou embaixo do veículo. Algumas pessoas rapidamente ajudam esse homem a sair debaixo do caminhão. Que acidente impressionante que aconteceu na região central da cidade de Espera Feliz, na região da zona da Mata Mineira. Por sorte, o homem passa bem. Ele escapou da morte.